Cancei de ser usada, humilhada por você Não quero mais migalhas, não quero mais sofrer Já não sei de passar as noites, esperando por você Já bebi demais para não enlouquecer, dormi em outras camas para te esquecer Você vai ter que resolver Ou você me assume ou sai da minha vida, não quero ser amante, eu quero ser rainha Ou você me assume ou sai da minha vida, não quero ser amante, eu quero ser rainha Cancei de ser usada, humilhada por você Não quero mais migalhas, não quero mais sofrer Cancei de passar as noites, esperando por você Já bebi demais para não enlouquecer, dormi em outras camas para te esquecer Você vai ter que resolver Cancei de ser usada, humilhada por você Não quero mais migalhas, não quero mais sofrer Cancei de passar as noites, esperando por você Já bebi demais para não enlouquecer, dormi em outras camas para te esquecer Você vai ter que resolver